Em Bauru, os alunos da escola estadual Ayrton Busch, gente, criaram um canal de TV no YouTube. Olha que ideia legal, eles formaram uma equipe completa, com produtor, repórter, cinegrafista e editor. E essa iniciativa está ajudando a manter o restante dos alunos todos bem informados. Essa reunião até que poderia ser um encontro de alunos para discutir um trabalho escolar. Parece, né? Mas na verdade, é uma reunião de pauta. Pegar o descontato dessas pessoas, entrar em contato com eles, para fazer essa matéria especial de 50 anos. Conteúdo e até formato das matérias também são discutidos aqui. Fotos seria legal, né? Distrar fotos antigas. Documentos antigos também. Produção definida, é hora de ir a campo gravar. O celular é a câmera e um aplicativo nele faz a edição do material gravado. Os adolescentes, com idades entre 12 e 16 anos, decidiram criar uma web TV. Para isso, lançaram um canal no YouTube. Eles são alunos da escola estadual Ayrton Busch, que fica no Jaraguá, zona norte de Bauru. As reportagens contam o dia a dia daqui. A professora de filosofia foi a grande incentivadora do grupo. Quando eu vi que o Matheus e o Ezequiel estavam com essa ideia, essa ideia estava bacana. Eles estavam trabalhando o Facebook, que não é uma ferramenta pedagógica, mas hoje já tem um olhar voltado para o pedagógico. E estava dando certo, né? A única coisa que nós podíamos fazer era apoiar. Então foi quando eu dei o apoio. Eu emprestava minha câmera para eles quando eles precisavam. Dava dicas de reportagem. Ele me perguntava. A gente tem bastante contato pelo WhatsApp, então quando ele tem alguma dúvida, ele entra em contato. Nessa semana, a escola completa 50 anos. Claro que esse foi o assunto principal. Ou, no jargão jornalístico, foi notícia. Veja agora um trecho do material já publicado na TV Ayrton Busch. Olá, boa tarde. A nossa escola está completando 50 anos. Sobre isso, eu converso agora com o presidente do Grêmio Espanhol, José Augusto. José, como é para a escola completar 50 anos? Olá, boa tarde, pessoal. É muito especial. A TV Ayrton Busch completa, no mês que vem, um ano de criação. Já são 150 vídeos, várias coberturas, eventos importantes, acontecimentos políticos, aniversário da cidade, etc. E nesse um ano, esse grupo aqui foi ganhando conhecimento. E cada um desempenha mais de uma função. Por exemplo, vou começar apresentando todo mundo. Você é a... Eu tenho 14 anos e sou apresentadora do Direto da Redação. Giovana, tenho 16 anos e eu sou repórter. Já está contando história? Já, já estou contando história. Meu nome é Carmelo, eu tenho 12 anos e eu sou aluna produtora. E esses dois caras aqui são os que criaram a TV. Partiu do Matheus e do Ezequiel. A ideia é de fazer, de montar, de gravar, etc. Nós tínhamos aqui na escola um projeto que era o Jornal da Escola, em parceria com uma universidade. Quando esse projeto foi acabando, eu vi que a escola, por funcionar em vários períodos e até nos finais de semana, precisava de um projeto. De um projeto que informasse o que acontecesse nessa escola. E foi daí, pela minha paixão pelo jornalismo, que começou esse projeto de Web TV. E o Ezequiel tem a intenção, pelo jeito, né Ezequiel? De ser repórter cinematográfico. É essa a ideia? Sim. No começo, tudo. Eu não me via como repórter cinematográfico. Mas, com a TV Berton Busch, a paixão foi surgindo. Lembra da professora de filosofia? Além de incentivadora, ela assumiu um dever. Manter a turma com os pés no chão. Quando eu vejo que alguma coisa não está legal, eu chamo para conversar com relação à ética, com relação à postura. É de estar auxiliando, mas não estar junto ali, fazendo o projeto com eles. O projeto é deles. Muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Matheus Santos, para o Escola Informa.